Chama! 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 Libera o Alad e solta o Lula, mano! Não mate, não mate! A gente acha que é de todo o mundo! Chama! 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 É o Brasil feliz de novo! Chama! 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 Quando a história relembrava todo dia O abandono e o desprezo consertam Ele chegou renovando a esperança Matando a sede de nossa população A Paulista é nossa, gente! A rua é nossa! A cidade é nossa! Vamos ocupar os espaços e vamos mostrar quem a gente veio! Música